Eeeh Ai Tá gravando? Oiii Ai Eu queria da puta o carro de vocês Eeeh Tá gravando? Eeeh 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 Tá gravando? Eeeh 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 Quer pensar? Então pensa Quer brigar? Então briga Quer DR? Hã Mas antes se o pau me arrola Reflete com o pau na boca Inclusividade Olha que romântica a pepeca dela Olha que romântica a pepeca dela Tá gravando? Tá gravando? Então grava ela me babando Me babando Me babando Então grava ela me babando O beat é diferente Desce no paint O grave entra na mente Tobe no paint O som é envolvente Desce no paint E te deixa louco e consequente Tobe no paint Boa noite, cinderela Vou acordar com a pica roçando na tua tchereca Boa noite, cinderela Vou acordar com a pica roçando na tua... Mão no joelho, para Senta no pau desquebrada Mão no joelho, para Senta no pau desquebrada Hoje é problema Hoje pode Hoje pode Carlinhos Carlinhos Hoje pode Uma vez aqui Dizgan